Ai, eu adorei. O que você achou esse final aí? Ah, não gostei muito não. Desejei a outra coisa pra ele, sabe? Ah, eu gostei muito. Mas você quer um sorvete? Tá um calor, né? É, mas a minha mãe disse que eu não posso tomar. Ah, vai. A gente tá de férias, vai. Só enquanto a tua mãe não tá. Tá bom, então. Eu quero um sorvetinho sim. Tá bom. Vou pegar lá na geladeira, tá? Tá. Mas tá na geladeira ou no freezer mesmo? Tá no freezer. Ah, tá bom. Eu vou pegar, tá? Tá bom. Aqui, ó. Pronto. Ah, obrigada, Nani. Você é a melhor babá do mundo. Ah, de nada, Duda. Ah, eu vou tomar aqui de enquanto. Toma rápido. Toma rápido, porque senão a mãe vai chegar daqui a pouco. É verdade. Ai, finalmente. Vou ver se a babá cuidou bem da minha filha. Tô preocupada. Cheguei. Oi, filha. Como é que você tá? Oi, Nani. Hã? Sorvete? Hã? Oi, mãe. Oi, senhora. Tudo bem? Eu perguntei se ela queria um sorvetinho, mas como ela tá de férias, né? Você sabe como é. Ela tá de férias. Tem que aproveitar, né? É porque ela teve dor de garganta essa semana. Eu pedi pra não dar sorvete a ela. Mas tá tudo bem, filha? Você tá se sentindo bem? Sim, tá tudo ótimo, mãe. Ah, então tá bom. Então o sorvetinho desse calor até cai bem mesmo. Como é que foi vocês duas aqui dentro de casa? Vocês se entenderam bem? Sim, a gente assistiu a série junta, aquela que eu te forcei a ver, mãe. Dos doramas. É isso. A gente assistiu três temporadas. Ai, que bom. Nani, muito obrigada por você ter ficado com a minha filha. Quando eu precisar de outra de novo de babá, eu te ligo, tá bom? Ah, tá bom. Tudo bem. Foi muito divertido passar o dia com ela. Ai, que bom que você é uma menina jovem e bem trabalhadora. Olha, eu vou te pagar, tá? Sua diária. E muito obrigada. Eu tô com o seu contato. Vou vir aqui com a Duda se ela quer que eu te chame mais um dia. Quero sim. Tá bom, Nani. Vai pra casa agora que eu vou conversar com a Duda, tá bom? Tá bom. Tô indo, tá? Tchau. Obrigada. Ah, eu que agradeço, né, Duda? Tchau, Nani. Tchau. Isso. E aí, filha? Você gostou dessa? Mãe, ela é muito legal. Muito divertida. É, mas ela não te tratou mal, não falou palavrão, essas coisas, né? Não, mas é super de boa, mãe. Ah, então eu já vou passar mensagem pra ela que amanhã eu vou precisar de uma babá. Ela pode ficar aqui contigo o dia todo. Já vai precisar de babá de novo? Eu tenho uma reunião com um cliente, filha. A mamãe vai vender um apartamento, tá? Eu já vou mandar mensagem pra ela pra amanhã ela vir. Tá bom. Chama a Nani sim, mãe. Tá bom, tá bom, meu amor. Ai, tô voltando aqui pra casa porque eu já tenho notícias ótimas que a gente faz. Oi, mamãe. Oi, papai. Tudo bem? Já tenho até um jantarzinho pra gente comer amanhã. Já tenho até uma ideia. Hum, jantarzinho. Ai, jantarzinho. Você falou sangue fresco, filha? Sangue. Sim, e ainda por cima de criança, de uma menina novinha, mais nova que eu. Vai ser uma delícia, sabe? Já tô até com um pequeno plano na minha cabeça. Só não sei se vai dar certo. Sabem como é, né? Ai, tô tão ansiosa pra amanhã. Amanhã a gente vai ter um novo jantar. Filha. Uma nova receita. Ai. Conte-me mais, filha, sobre essa pequeno petisco. Ai, conta. É uma criança? Ela tem mãe? Tem pai? Olha, só tem uma mãe. O pai dela tá viajando a negócio, que eu saiba. Maravilha. Mais fácil ainda. E outra, a mãe dela já me mandou mensagem porque quer que eu vá amanhã pra casa. Excelente. E eu já tenho uma ideia. Qual? Você amanhã mesmo já vai trazer a nossa jantinha pra cá. E a mãe, a gente pode... É muito fácil. Igual da outra vez, a gente atropela ela e pronto. Acabou e ela fica sozinha. Ai, amor, eu tenho uma ideia melhor. Você sempre quer atropelar. É, né? Eu prefiro usar as minhas poções, os meus venenos. Ninguém tem solução. Só eu tenho o antídoto. Venenos. Eu concordo com isso. É muito melhor. Mas eu amassa o carro. É uma coisa mais limpa, né? Verdade. Vamos usar. Nossa, eu já estou aguardo para um lanche horroroso. Eu também tô arrepiada. E outra coisa, a cura só se acha aqui em casa, né? Na minha garagem. Isso, isso. Mas isso ninguém sabe. É apenas um segredo. Um grande segredo que a gente esconde. Mas eu quero aquele pescocinho. Eu vou na garagem. Pai, tá aí, amor. Tá aí o veneno. Deixa eu ver. Olha, é este aqui, minha filha. Olha só. Deixa eu ver. É esse mesmo, né? É esse mesmo, Nani. Filha, olha só. É muito fácil. Quando você se aproximar, aplica essa injeção nela. Sim, sim. Eu sei como é. E o efeito é na hora. É muito efeito. Ela vai cair, gente, tribuchando no chão. E você vai trazer o nosso jantinha pra gente. Traz a garotinha. Traz a garotinha. Ai, minha filha. Você deixou eu e seu pai... Com água na boca. Um banquete. Um banquete. Sim, eu sei como é. Traz esse porquinho pra gente apreciar, minha filha. Muito bem. Que delícia. Tá bom. Amanhã eu vou trazer. A melhor... A melhor, filha. Filha, esse veneno age rápido. Você aplica e ela desmaia na hora. E não tem cura. Duda. Oi, mãe. Tô no quarto. Tô jogando. Minha filha, bom dia. Bom dia. Mamãe vai trocar de roupa daqui a pouco. A babá tá aí, a Nani, tá bom? Ah, já tá vindo. Você já vai sair? Sim, eu fechei o dia todo com ela. Mamãe vai trocar de roupa e já vem me despedir de você. Tá bom, tá bom. Vou continuar jogando aqui. Tá. Prontinho. A Nani tá chegando. Mamãe marcou. Vou trazer um jantinho pra você. Tá bom, minha filha? Que hora você volta, mãe? Ai, bem tarde. Se eu fechar essa venda, a gente vai viajar, minha filha. Sério? Com a Disney com o papai? Ai, tomara, filha. Cruza os dedinhos. Mas, ó. Já tem gente na porta. É a Nani. Deve ser a Nani, tá? Mamãe vai lá. Beijo, meu amor. Eu te amo. Beijo. Também te amo, mãe. Boa sorte. Tá, vou abrir a porta pra ela. Já vou. As meninas, chegou na hora. Oi, Nani. Bom dia. Você chegou na hora certa. Ah, oi. Sim, cheguei na hora certa mesmo, né? É verdade, porque eu tenho... O que é isso? Olha, toma isso. O que foi isso que você aplicou em mim? Agora é só pegar o jantarzinho. Ah, que jantarzinho. Bom sonho. E nunca mais acorde. Bem que a minha mãe falou que age rápido, muito bom e eficaz. Quero fazer isso pra todas as casas agora. Agora, na minha primeira oportunidade, eu vou pegar o jantarzinho logo. Mas primeiro eu quero ver ela sofrer um pouquinho, sabe? Mãe, como que foi? Mãe? Mãe, o que que... O que que... Levanta, mãe. O que que eu ouvi? Você tá esquisita. O que aconteceu com você? Mãe? Mãe, você tá me ouvindo? Mãe? Sua corda tão esquisita. Eu vou... Eu vou ligar pra ambulância. Calma, mãe. Vai ficar tudo bem. Oi? Oi, sim. Sim, aqui no endereço casa 0011. A minha mãe tá aqui passando muito mal. É a mesma, gente. É a mãe de boa, mãe. Sim. Chegamos. Aqui que tá solicitando a emergência. É. Venham todas as estagiárias. Venham comigo, hein? Vamos. Vamos ver como remover um paciente em caso grave. Agora. Fábio, Fábio. Você não quer ar grave. Atrás de mim. Vem, vem, vem. Vem. Com licença. Minha mãe. Nossa, o que que aconteceu aqui? O que que foi isso? Ela caiu? Desmaiou? Acalme-se. Acalme-se, por favor. Eu cheguei. Ela já tava assim no chão passando o mar. Se estribujando. Vamos levar ela pro hospital. Vamos todos. Vamos comigo. Venham todas. Vem, garotinha. Tchau, menininha. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem. Venha. Pronto. Já tá aqui. O paciente tá em caso crítico. É uma emergência mesmo, hein? Vamos, vamos. Vamos. Eu não sei que isso não é essa, hein? Salva minha mãe. Acalme-se. 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 Chegamos. Gente, a paciente já tá sem respirar, já tá sem batimento. Acalme-se. Vocês vão salvar minha mãe? Sim. Acho que não. Ah, como assim não? Elas têm que ajudar minha mãe. Minha mãe tem que ficar bem. Nossa, eu nunca vi isso em todos os anos de medicina, hein? É verdade. Estudo aqui por 10 anos e nunca vi isso na minha vida. Provavelmente vai morrer. Eu também tô achando que ela vai morrer. Ela vai pro prédio. Ela vai dar um remédio, mas não tá fazendo efeito. Já era. Já teve tudo. Eu vou avisar a menina. Ela tem uma filha pequena, coitada. É. Então fica aqui monitorando que eu vou avisar. Você tá com o pé na cova. A família, é verdade. Então, menininha, você tem alguém pra te levar pra casa, irmã? Ela não vai sair daqui hoje. Hã? O que que tá acontecendo? Oi, Duda, eu vim aqui o mais rápido que pude. Quando eu descobri, eu já vim pra cá. O que que houve? A minha mãe, ela tá passando mal. A gente não sabe se ela vai sobreviver, Nani. Mas que doença que ela tá? Não sei. Nem as médicas sabem me dizer. Só é muito sério. Isso é muito grave. Nossa, eu sinto muito. Eu tô sozinha. Ah, é, né? Sua pai tá trabalhando. Então, você quer ir lá pra minha casa comigo, como as falhas? Eu posso? Claro que pode. Até sua mãe ficar melhor. Daí a gente vai lá juntos. Ok. Obrigada, Nani. Você é a melhor. Ah, vai ficar tudo bem. Não se preocupa. Então, se a menina está com você, eu vou lá pra dentro trabalhar. Pode levar a criança, tá bom? Tá bom. Pode ser essa. Tchau. Conta, amor. Conta aí. Ela tá chegando. Calma, calma, meu amor. A janta está chegando. Ah, que maravilha. Ah, eu só quero um pescocinho. Um pescocinho. Eu vou pegar o outro lado do pescocinho. O meu dente já tá até coçando. Me dá coceira no meu dentinho. Ah, mas acalma esse amor e segure o banquete que é só pra janta. É verdade. Só quando tá escuro. Ela tá cheia do ovo. Olha, olha, eu já sinto o cheiro de sangue novo. É aqui, é aqui que você mora. Sua casa é muito legal, Nani. Ah, obrigada. Aqui, ó. Essa aqui é minha mãe, a Vitória. E essa aqui é meu pai, o Vlad. Vladimir. Nome bem esquisito, né? Os seus pais são estranhos. Olá, jantinha. Quero dizer, olá, menininha. Olá, pescocinho saudável. Quero ser criança adorável. Olá, tio e tia. Tudo bem? Que cheiro bom. Deixa eu sentir cheiro de sangue novo. Olá, família. Que perfume bom. Ai, que delícia. Vocês falam bem alto, né? Vocês são bem... Anta, tá tudo bem aí? Vocês estão... Vocês estão melhorando. Ah, tá tudo bem. Ai, Natinha, tô achando que o seu cabelo é tão bonito, gente. Deve ser impressão linda. Ai, você é tão linda. Que perfume bom. Sua mãe bota em você, pequenininha. Ah, verdade. É verdade. Esse cheiro é de loucos. É, cara. Muito bom e muito atrativo. Me deixarem ficar aqui com vocês. Fica até amanhã... Amanhã não. Fica quanto quiser. Quanto quiser, seja bem-vinda. Fica até meia-noite. Obrigada. Ok. Nani, por que você não mostra o quarto para a nossa janta? Quer dizer... Para essa criança. Nossa hóspede. Ah, claro. Você diz que ia até meia-noite. Ah, como assim? Nada que você vai dormir cedo aqui. É, não pode passar de meia-noite. É verdade. Minha princesa, sobe com a Nani. Vamos lá conhecer o quarto e tudo mais, tá bom? A parte de cima. Nossa, que legal, hein? Que legal. É, nossa, que legal que você está aqui, né? Obrigada pela banquete. Obrigada pela surpresa, filha. Ai, amor. A minha barriga chega a estar dando voltas. Ah, a minha língua também. Estou doida para me enviar as minhas presas naquele pescoço. Se eu ia todo até em sangue. Você viu, amor? Ela tem as perninhas de tira-sangue. Amor, com esse sanguinho dela, vamos revitalizar pelo menos os 200 anos, amor. Com certeza, com certeza. Vamos ficar 200 anos mais novos. É tudo o que eu preciso. Essa é a nossa filha de ouro. Ela é. Ela é uma princesa. E então, a Maria e o João voltaram para casa. Nossa, ela já dormiu o banquete, né? Então tá ótimo. Vou falar para os meus pais. Mãe, pai, o banquete já está dormindo. Essa é a hora certa. A melhor notícia do dia e da noite do século. Então, filha, o banquete já está servido. Já está na mesa. Já, já está no sofá. Calma, nós temos que dividir as partes iguais. Você é um guloso. Você é um guloso. Eu deixo as damas primeiro. Filha e amor, podem sugar tudo primeiro. Sim, eu estou doida para sugar. Eles são vampiros. Eu vou pegar o pescoço. Eu vou pegar o sangue dela. Eu vou pegar aquele pescoço esquerdo dela. Ela vem a cava. Nani, você que trouxe, você começa. Claro, Nani. Eu vou embora daqui. Você está certa, amor. Filha, pode fazer as ondas. Vamos, amor. Vamos, vamos. Já sinto o cheiro de sangue novo. Onde ela está, querido? Onde ela está? Ela está aí no sofá. Cadê a criança? Eu não estou vendo nada. Nem eu. Cadê? Você pegou a canta toda, Nani. Claro que não, né? Eu não estou sentindo muito cheiro. Ela está na casa. Eu tenho que me esconder. Eles vão ficar olhando para mim por todo canto. Não tem sinal nessa casa. Eu tenho que tentar ligar em algum lugar. Mas nada funciona. Ninguém pode me ajudar. Cadê você, garotinha? Eu sinto cheiro de longe. Cheiro de sangue fresco. Eu estou aqui pronto para o banquete. Cadê? Aqui não está. Procurem, procurem. Ai, aqui também não está. Onde é que ela se escondeu? Eu encontrei. Ela estava ali com o rótulo de cura do veneno da minha mãe. Finalmente está de dia. Eu posso ir embora e os vampiros não vão me caçar. Eu vou embora salvar a minha mãe. Onde ela está? Procurei a noite toda. Amor, eu já não sinto tanto cheiro assim. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Não pode ter ido muito longe. Ela fugiu. Será que ela fugiu? Vou aqui fora. Espera ela fora, rápido. Espera aí, mãe. Pai, cuidado. Vocês não têm resistência ao fogo. O sol. Amor, o fogo do sol está muito forte. Está me queimando. Pai. Ai, ai. Pai, mãe. Saia daí. Mãe, rápido. Não está mais, minha filha. Foge. Adeus. Ah? Espera aí. Mãe? Pai? Não, eu falei que eu não tinha resistência ao sol. É, senhora. A senhora está aqui num caso gravíssimo. Esse meu plantão não tem solução. Acho que eu vou ter que... Médica. Médica, eu achei a cura que vai salvar a minha mãe. Deixa eu colocar isso na minha mãe. Calma aí, menina. Você é médica? Não, mas eu... Mas confia em mim. Eu sei que isso aqui vai curar a minha mãe. Olha, eu já tentei de tudo, entendeu? Então mais um sorinho, outro sorinho. Não vai fazer mal, né? Porque ela não responde a nenhum tratamento. Eu nunca vi isso. Eu vou salvar ela. Eu vou salvar ela. Eu sei que isso aqui vai cuidar ela de verdade. Onde é que você conseguiu isso? Numa casa de vampiros, moça. Que... Ai, tadinha dessa criança. Está delirante sem mãe. Vamos tentar aqui. Coloca isso nela, por favor. Tá bom. Vou aplicar, né? Vai que ela tem alguma melhora. Toma. Hã? O que está acontecendo? Filha, Duda, como que eu vim parar aqui? Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. A paciente acordou mesmo. Menina, você é médica. Não, não. Eu só descobri qual era a cura. Você que conseguiu minha cura, filha? Sim, mãe. Eu achei. Salvei você. Olha, foi sua filha que trouxe. Eu tentei tudo. Fiquem bem. Com licença. Tá bom? Parabéns. Obrigada, médica. Filha, eu não acredito. Eu estava tão mal. Eu tinha a sensação de que eu estava morrendo. É, mas você estava, mãe. Foi o veneno de uma vampira. E eu dei a volta ao mundo, fugindo deles pra poder te salvar. Minha filha, o que aconteceu? Realmente, eu acho que eu fui atacada. Eu vou acreditar mesmo em você, minha filha. Foi a Nani, mãe. Foi a Nani e os pais dela. A Nani? Aquela babá? É, então, mãe. Eu não quero nunca mais ter babá. Eu já sou grandinha, tá? Com certeza. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Like, galerinha. Ou like, meus inscritos. Oh, yeah. Vem, meus inscritos que participaram. E meus que estão assistindo. Vem, Nani,inhos. Vem, 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 Nani,inhos.